E aí pessoal, vim mais uma vez aqui no canal falar de mais um membro do meu aquário e espero que vocês gostem. Essa é a estrela Sand Cleaner, é um membro importante de qualquer equipe de limpeza. Ela vai peneirar o leito de areia, comendo detritos e restos de comida. É provável que você nem veja muito essa estrela do mar com frequência, pois ela se enterra na areia para se esconder ou procurar comida. No entanto, é uma boa opção para qualquer aquário de Recife e ajudará a criar um ecossistema equilibrado e manter a areia com uma boa aparência. É sempre importante manter a alimentação da sua estrela do mar. Você pode oferecer pedaços de camarão e também rações em gel, como a gente costuma achar em lojas. A aclimatação da estrela do mar é extremamente importante, porque disso dependerá a vida dela no seu aquário. É importante fazer o gotejamento por mais de três horas, sempre tirando aquela água e eliminando ela e colocando uma água nova do aquário. É importante também manter níveis de cálcio adequado na água, já que a estrela do mar utiliza o cálcio dissolvido na água para criar sua carapaça. Ela é originária das ilhas de Salomão, em Fiji, e costuma ser vista sempre em recifes de corais. Espero que vocês tenham gostado e, em breve, mais um vídeo atualizando o meu aquário. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.